Não houve uma resistência da torcida do Flamengo, mano, na época? Não rolou algumas coisas assim na mídia? Não, tipo, ah, devia ter vindo pra cá, eu não lembro. É, isso aí, não teve isso? Ah, eu não lembro, cara. Não lembro. Não lembro, não lembro. Mas eu lembro que quando você veio pro São Paulo, eu sou corintiano, né? Não, causou. Ah, o time de São Paulo era muito forte. E aí, com o Adriano chegando, ficou muito mais ainda. Mano, tem um jogo de corpo que você deu, acho que no Zagreira do Palmeiras. Nossa, ele lembra da jogada de corpo. Não, porque eu tava assistindo, eu comecei a assistir os jogos do São Paulo pra ver o Adriano jogar. Mano, ele cai, acho que na placa. Foi nesse jogo que você fez um gol de mão no Palmeiras? Não sei se foi o segundo jogo, mas eu acho que eu fiz o gol de mão, sim. Como que foi esse gol? Na hora, você falou, vou dar o migué aqui. Não, que eu... Ninguém vai ver fotos. O Bandeiriano acho que não chegou a ver, não. Dá bem, né? Dá bem, né? Chegaram a te perguntar, assim, não, foi de cabeça. Eu falei que foi de cabeça. Não, foi de cabeça. Foda-se, valeu. Dá bem que hoje em dia não tem uma vara que se fala. Ah, é. Já bem que não tem, senão já é. Ah, dá bem que não teve. Mas aí o São Paulo chega muito forte em todos os campeonatos e vocês vão disputar a Libertadores. E aí a gente perdemos, né? Pro flu, né? Mas a gente perdemos, na verdade, foi aqui dentro. Quanto foi o jogo de ida? Aqui foi só 2x1. Cara, o time dos caras era tão forte. Só foi 2x1. 2x1, porque até hoje vale dois gols, né? Então eles fizeram meio que um fator... Gol fora, né? Entendeu? Era pra... A gente teve oportunidade de fazer mais gols aqui, aqui dentro, entendeu? E aí chegou lá no Maracanã, o Washington fez aquele gol lá, né? Você ficou com raiva do Washington, não? Não, aquele cara realmente tem um coração grande. Caramba, e eu lembro de estar assistindo a esse jogo. Ah, mas eu fiquei revoltado, fiquei... Eu nem tomei banho, cara, só pra tu ter ideia. Porra, de tão revoltado? É, porque o meu sonho também era ganhar uma Libertadores, entendeu? Que com certeza a gente passa ali contra o Fluminense. Acho que é uma grande chance de ser campeão, entendeu? Mas como que funcionou ali esse contrato com o São Paulo? Era só uma temporada, era sete meses? Porque, como que foi esse acordo? É, não, na verdade foi só uma... Até o fim daquela temporada. Não, na verdade até quando o... Se a gente fosse mais pra frente como na Libertadores, ele ia me permitir de ficar mais tempo. Mas como perdeu, entendeu? Aí, tipo assim, não tinha mais nada. Daí o Moratti, opa, não, vou aproveitar agora que ele já tá no ritmo e... Vem pagar. Então ele estava doido pra você voltar, né? Já, já tava. Já tava. Caramba, esse time do São Paulo ficou muito forte. E com certeza, na minha opinião, assim, se vocês passam no Fluminense, ia ganhar. Acho que da LDU, né? Da LDU, com certeza. O time do São Paulo era muito forte. Só que aquele gol do Washington no finalzinho... Foi. Aí no final, depois que já passou tudo, o Washington merecia muito aquele gol, né? Depois de tudo que ele passou, irmão. Ah, foi, foi. Merecendo mesmo. E realmente é um cara, sabe? Maravilhoso, cara. É especial. Vocês tiveram bastante contato? Já, já. Quando eu fui entregado a última vez por um brasileiro, né? Ele tava, tipo, trocando uma ideia. Aquele cara é especial, de verdade. Merece tudo que ele fez. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri